Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima Em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima É, eu não gosto de brincadeira, medo, tudo eu pego firme pra valer E aí